E aí pessoal, estamos juntos para mais um vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o comentário, ativa o sino, toda aquela parada que ajuda muito aqui no nosso trabalho, beleza? Lembrando, usando o cupom DONATI na Centauro, D-O-N-A-T-I, você tem 10% de desconto na sua próxima compra. Então tem uma série de ofertas, uma série de promoções rolando, usando o cupom, você ganha mais desconto. Então vai lá, faz e me abraça, beleza? Amigos, a parada é a seguinte, a gente nunca para de falar de Dudu nessa temporada, infelizmente não da forma como a gente gostaria, não da forma como a gente queria, gostaria de estar falando da bola do Dudu. Olha ele, olha ele, mil vezes, mas eu queria falar do que o Dudu está jogando. Pô, o Dudu voltou, está legal, pô, o Dudu voltou, ainda está devagar, mas ele vai retomar, não sei o que, pô, ele está entrando mais, está sendo importante nessa retomada, o Abel tem colocado, tem dado minutos para ele e tudo mais. Não é o que tem acontecido, né? E ontem, mais uma vez, explodiu essa troca, né, Gugu, Dudu por Gabigol. O pessoal ficou puto, outros acharam interessantes, outros com espírito mais carneceiro aí, mas ele está pagando pelo que ele fez. Cada um, cada um, né? Hoje o Bruno Vicari trouxe a notícia de que, em apuração da ESPN, né, de que essa troca não deve acontecer. Os clubes vão continuar negociando aí, o Gabigol, né, o Palmeiras, na verdade, vai continuar negociando com o jogador, mas provavelmente para tê-lo no ano que vem. E saiu até a notícia de que o Palmeiras já formalizou essa proposta de pré-contrato. E, amigos, assim, eu sempre falei que gosto do futebol dele, por mim entraria para ontem, acho que vai agregar muito ao nosso ataque. Gostaria, inclusive, que ele viesse já nessa janela para estar pronto para a Libertadores, mas se o preço para acontecer isso é passar o Dudu para o Flamengo, então eu não quero, de jeito nenhum. Eu acho que o Dudu é um cara, eu tenho três ídolos muito grandes dessa nova fase do Palmeiras, né, que é o Fernando Prazo, o Zé Roberto e o Dudu. Foram caras que acreditaram no Palmeiras quando ninguém mais queria, né, quando o jogador fazia piada do Palmeiras, quando o jogador fazia exames e sinalizava positivamente para vir ao Palmeiras e depois mudava de ideia, mudava de clube. Então, esses caras acreditaram na grandeza do Palmeiras e recolocaram o Palmeiras do lugar onde ele nunca devia ter saído. Então, eu sou muito fã desses caras, eu acho eles muito importantes na nossa história. E eu não trocaria nove anos de idolatria do Dudu por seis meses antecipados de Gabigol, ainda que isso signifique que ele vai perder ritmo, vai perder físico e tudo mais, dane-se. Se é para o ano que vem, é para o ano que vem, no ano que vem a gente se preocupa com isso, vamos focar no que está aqui agora. Então, essa troca com o Flamengo seria um negócio de estapafúrdio, né, além de você abrir mão de um ídolo do tamanho do Dudu, obrigando o Açaí pela porta dos fundos, a gente ainda reforçaria o Flamengo a troco de nada. Quem tem o poder de barganha na mão é o Palmeiras, o Gabigol já não é mais jogador do Flamengo. Entenda isso, ele não é, está contando as horas para sair de lá, ele já pode assinar um pré-contrato, se é que já não assinou com outra equipe. Então, não faz sentido, você pega um jogador que já não é mais do Flamengo, ganha ele em antecipado e para isso você dá o maior craque dessa geração para o Flamengo, você dá um puta jogador desse na mão do Tite para ele recuperar, o elenco do Flamengo já não é estrelado o suficiente, eles ainda precisam do Dudu, sabe? Aí calha de você pegar um Flamengo na semifinal, a gente vai ter que enfrentar o Dudu pela frente? Claro que não, pelo amor de Deus, ainda bem que isso não deve acontecer, eu não sei se existe uma birra da Leila, mas parece que existe. Claro que assim, também falando aqui da cadeira do meu quarto, é fácil tomar as decisões, é fácil falar o que eu penso, eu não tenho um clube para gerir, eu não tenho grandes salários para equalizar, mas é o que eu falei, se não dá para ter todo mundo nesse momento e o preço para vir o Gabigol é mandar o Dudu para lá, eu prefiro ficar com o Dudu, eu prefiro dar mais chances para o Dudu, eu prefiro tentar recuperar o jogador e se no final do ano a gente entender que, puta cara, ele não é mais o mesmo depois da lesão, aí sim pensa no que fazer, aí sim pensa numa negociação, mas com uma saída digna que ele merece. Aí eu sei que você vai dizer, ah, mas o Dudu que forçou essa situação, por que o Dudu foi procurar o Cruzeiro? Por uma série de coisas, cara, por uma série de coisas que se o Dudu não falou ainda e talvez nem fale, não compete a mim ficar trazendo, mas eu acredito que não foi de graça essa procura do Dudu pelo Flamengo, desculpa, pelo Cruzeiro. De qualquer forma, ele mudou de ideia e resolveu ficar aqui. Ontem o Abel falou a respeito dos torcedores que abraçam, do todos somos um, do acolhimento e tudo mais, que a gente tem que ter, a nossa força e tudo mais, mas por que isso não se aplica ao Dudu? Por que o Abel pôde flertar com o Alçade? Por que o Gomes pôde sair e o Abel barrou? Por que o Rony recebeu tantas propostas e o Abel e a diretoria barraram? E por que com o Dudu é assim? Chuta e vai embora. Ah, não, você fez isso, então eu vou te chutar daqui. Por que com o Dudu é esse tratamento diferente? É isso que eu não consigo entender. Ah, o Abel fez a mesma coisa, o Gomes fez a mesma coisa. Aí você vai dizer, não, mas o Abel quem veio procurar foi o Alçade, o Gomes que recebeu o propósito e o Dudu que procurou o Cruzeiro. Ah, tudo bem, as coisas, é claro que elas têm uma particularidade entre si, mas eu tô falando que é a mesma coisa em relação ao desejo de sair. O Abel tava negociando na surdina com o Alçade, assinou aí essa coisa aí de interesse de transferência e tava aqui dando palestra sobre os palmeirenses de verdade, sobre o amor pelo Palmeiras, não sei o que lá. E ele mentiu em algum momento? Não acredito que tenha mentido. Se o Abel não tivesse amor pelo Palmeiras, já teria ido embora há muito tempo. Só que em algum momento, seja porque o Palmeiras decidiu valorizar o Abel, seja porque ele mudou de ideia, ele resolveu ficar. E graças a Deus que ele resolveu ficar, o Palmeiras é muito mais forte tendo o Abel aqui. Que bom que ele mudou de ideia. Eu estaria, talvez, triste até hoje se o Abel tivesse saído. Então, graças a Deus ele ficou. Da mesma forma, o Gomes, que quando recebeu um caminhão de dinheiro pra ir lá pro time do Cristiano Ronaldo e chegou ao Palmeiras e disse, eu quero sair, o Palmeiras segurou. Falou, não, você tem que ficar aqui. Por mais que ele tenha sido contrariado, por mais que ele possa ter ficado puto por perder essa oportunidade, ele segue trabalhando, recuperou seu futebol e continua sendo um ídolo aqui no Palmeiras. E graças a Deus que o Gomes tá aqui também. O Palmeiras é mais forte que o Gomes. E o mesmo eu falo pra outros jogadores que no momento pensaram em sair e acabaram ficando. E se eu penso isso pros outros, por que eu não posso pensar pro Dudu? Lembrando que a história do Dudu vem muito antes da história do Gomes, da história do Veiga, da história do Rony, da história do próprio Abel Ferreira. Começou lá em 2015. Lá em 2015, quando o Matos deu o checkmate, o Dudu encarou o projeto Palmeiras e o resto é história. Então, se a gente pode perdoar o Abel, se a gente pode perdoar o Gomes, se a gente pode perdoar todo mundo, por que o Dudu não tem perdão? Por que o Dudu não pode ser acolhido? Segundo o Abel, o Abel o acolheu. Conta com ele, diz que conta com ele. O elenco parece ter acolhido também. Então, por que tem que ficar com essa birra em relação ao Dudu? Essa diretoria não é palmeirense. E eu não tô falando isso de demérito, tô falando da verdade. Eles não são palmeirense. O Anderson Barros não é palmeirense. A Leila não é palmeirense. Então, talvez eles não sintam o que a gente sente. O que a gente sofreu pra estar nesse momento hoje de glória. Porque se tivessem esse sentimento, teriam uma consideração maior pelo Dudu. Porque a gente sabe o que ele se tornou. O símbolo que ele representa desse novo momento do Palmeiras. Errou? Errou. Tomou a atitude mais certa? Não, mas se arrependeu. E antes de cravar o seu destino, ele voltou atrás. Pediu desculpa e vida que segue. Agora, ele não pode ser punido por causa disso. Não pode se obrigar o jogador a sair. Não pode ficar boicotando o jogador. Se é pra fazer isso, aí então vamos jogar limpo, né? Vamos falar publicamente, vamos falar abertamente. Não contamos mais com o jogador. Não vai jogar mais aqui. Vamos afastar, procura o seu destino em outro lugar. Vamos jogar limpo. Agora, ficar com esse negócio velado. Ah, é o Abel que não põe pra jogar. É a diretoria que não quer. Ontem o Dudu não tem entrado. Eu acho um pouco estranho, sabe? Por mais que o Bahia tivesse criado ali algumas oportunidades. Mas, depois do 2x0, o Palmeiras ainda controlou razoavelmente o jogo. Teve lá uma chance importante que o Everton defendeu. Mas o jogo já estava controlado. Ah, tudo bem. Ele colocou o Mike. O Rocha. Ah, depois ele colocou outros caras lá. Mas na última troca que ele coloca o Luíde e o Caio Paulista, faltava acho que 5 minutos pra acabar o jogo. Será que não podia ter sido o Dudu? Então assim, cara. De verdade. Ainda bem que essa troca não vai sair. Ainda bem que o Dudu não saiu, não vai reforçar o Flamengo. Porque seria até uma burrice, né? Seria caso de prisão fazer uma troca dessa. Mas assim, nessa situação que está, não dá pra ficar, né, cara? As coisas precisam ser jogadas de forma limpa. Nesse negócio velado assim, não rola. Desculpa. A gente perdoou. O Abel perdoou o Gomes. Perdoou todo mundo que quis sair. Porque a gente entende que o Palmeiras é mais forte com esses caras aqui. São caras que a gente gosta muito. São ídolos da mesma forma que o Dudu. E o Dudu tem uma idolatria acho que ainda maior, né? Pelo tempo que ele está aqui. Por tudo que ele significa. Por tudo que ele se entregou. Sempre foi um... Um símbolo desse novo Palmeiras, né? Enfim. Há ver cenas nos próximos episódios. Mas eu espero que esse fato do Dudu não ter entrado no jogo passado. Seja porque estava rolando essa negociação. E agora que, graças a Deus, parece que ela não vai acontecer. Que o Dudu volte a jogar. Pelo amor de Deus. E aí no final do ano, no ano que vem, a gente interpreta, cara. Se realmente o Dudu não tem mais condição. O Palmeiras se fortaleceu muito. E ele perdeu espaço. Não tem por que ter um jogador tão caro aqui. Beleza. Então vamos arrumar um novo destino para o Dudu, o que seja. E aí faz uma despedida digna para ele. Não gostaria de vê-lo fora do Palmeiras sob hipótese nenhuma. Mas se esse for o caso, beleza. Agora, do jeito que está, com essa palhaçada, não dá. Tamo junto.